Muitas dessas medidas já foram aprovadas no Senado e encontram-se inclusive na Câmara dos Deputados. O que a presidente faz é mais uma ação ineficaz de marketing, é mais uma tentativa de confundir a opinião pública e transferir culpas. Ela não cansa de transferir responsabilidades. Quando ela anuncia um pacote, passa a falsa ideia à sociedade que o Congresso nada fez nessa área. Nós já fizemos, inclusive no Senado, com matérias que se encontram na Câmara. Então, mais uma vez, é uma posição diversionista que a presidenta assume. Ao invés de tomar providências, ela volta a um discurso que já não cala junto à sociedade. Quem é que é o tesoureiro da presidente? O Vacari. Do partido, né? Do partido. Exato. Mas da campanha dela também. Está denunciado o recebimento de propina. Quer dizer, esse cidadão sequer foi destituído da função de tesoureiro do partido. Então, como é que uma presidente deste partido vai apresentar o projeto anticorrupção? Como? Primeiro ponto, né? Deveria cortar, destituir esse cidadão da posição de tesoureiro do partido. Segundo ponto, dizer, olha, abro mão de minhas prerrogativas para que eu seja investigado. E a partir daí, eu vou dizer que deve-se tipificar as demais pontos, sendo que eu fiz esse alerta. Que essa tese foi a tese defendida por Márcio Tomar Bastos, que caminhou no Caixa 2. Tipificação agora, quer dizer, sinalização de absorção de todos os fatos anteriores. Obrigado. 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 Obrigado.